Bem-vindos. Bem-vindos ao maravilhoso mundo Pokémon. Nossa amada região de Galar é um local esplêndido com uma natureza encantadora. Belas cidades e muitos Pokémon com quem você pode passar a vida ao lado. Como vocês já sabem, nossa sociedade conseguiu prosperar. Graças à ajuda dessas misteriosas criaturas que chamamos de Pokémon. Sim, Pokémon estão por todos os lados. Pelos mares, céus e até nas nossas cidades. E aqueles escolhidos para criar e treinar esses Pokémon para batalhas, nós chamamos de treinadores Pokémon. Ah, mas eu estou me precipitando. Por favor, permita-me me apresentar. O meu nome é Rose. É um prazer conhecê-lo. Agora, vislumbre o melhor treinador Pokémon da região de Galar. O imbatível campeão. É a hora da partida amistosa do campeão Leon. Amistoso ou não, seu recorde intocável acabará hoje. Você sabe que eu não perco batalhas, Ray-Han. Charizard Dynamax! E esse é o nome do jogo. O que é o nome do jogo? Olá, olá! Ah! Oh, esse é o teu celular novo, Anne? Você estava assistindo a partida do Lee? Mas você não pode torcer com o Anne com as mãos assim. Como não? Eu que decido como que... Você sabe que o melhor jeito de torcer pro Lee é com a sua famosa pose de Charizard. Oh, Hop! Eu não esperava vê-lo por aqui. Hoje não era o grande dia. Ah, sim! É por isso que eu venho aqui correndo pra chamar a Anne. Mas deixa pra lá. Não precisamos assistir a partida agora. Eu já tô gravando ela lá em casa mesmo. Eu gravo todas as partidas do meu irmão. Vem comigo, Anne. Ele deve estar aqui a qualquer momento. E o Lee sempre me traz presentes quando vem me visitar. Então, eu traria sua bolsa se eu fosse você. Agora eu tenho que correr. Te vejo na minha casa! Funcionou o efeito do microfone. Eu espero que... E aqui estamos nós. Nosso primeiro passo em Pokémon Sword and Shield. Cara! Que demais! Eu tenho muita coisa pra explicar pra vocês. Eu sei disso, mas... Antes... Me dá só um segundo pra apreciar isso daqui. É o meu primeiro contato. E eu tava muito ansioso pra esse jogo. Resalva a todas as coisas que o pessoal reclamou dele. Eu ainda fiquei muito ansioso. Eu ainda tô ansioso. Olha o nosso quarto! Ah, TV, o Wii... O Nintendo Switch! Uma curiosidade desse Nintendo Switch é que... A cor do Joy-Con muda dependendo do Joy-Con que você tá usando. Então... É, bruxaria. Eu sei. Enfim. Chega de... Curiosidades inúteis. Eu acho que eu tenho que pegar minha bolsa aqui, não é? Cara, eu tô... Olha que demais! Eu tenho que explicar porque eu escolhi a menina, não é? E porque o nome dela é Anne. É, eu explico isso mais tarde. Primeiro! Deixa eu aproveitar mais um pouco. Eu tenho que dar tchau pra minha mãe. É muito legal como o nome dela tá... Mom. Ao invés de Mom. Depressa! O Hop tá te esperando, não está? Mas se lembre... Não vá até a floresta, vocês dois. Ok, mãe. Vai ser exatamente o que eu vou fazer. Ir pra floresta! É... Isso provavelmente vai acontecer. Uau! Cara... Digo, eu vi essas cenas nos trailers, mas... Uau! É totalmente diferente jogando isso daqui. Eu... Eu sou... Eu sou suspeito pra falar porque... Eu tava muito ansioso pra jogar esse jogo. Mesmo com todo mundo reclamando. Ai, que fofo! É... Budzul a pronúncia do nome dele, não é? Ou é Budzul? Eu não faço ideia. Ha! Olha só pra você, Anne. Essa bolsa enorme aí, parece que vai te engolir. Bom, pelo menos sabemos que... Ela deve conseguir levar tudo que o Lee trouxer pra gente. Até mesmo se for um Snorlax. Haha, piadas. Ué, ah? Um... O Olu? Ah, o que ele faz aqui? Ele tá tentando fugir? Ei, ah... Seu Olu bobo! Eu tô vendo o que você tá tentando fazer, mas... Não tenta passar por essa cerca. É melhor você me ouvir. Não passe por essa cerca. Não! Todo mundo sabe que tem pokémons assustadores vivendo do outro lado dessa cerca. Slumbering, wild... Trava-lhe. É, meu Deus. Ela virou fã do Yoda agora, essa ovelha. Agora que nós cuidamos disso... O que você acha, Anne? Vamos apostar a corrida! Eu aposto que eu chego na minha casa primeiro do que você. Ainda mais pra você carregar nessa bolsa enorme. Ai, que crianção, né, velho? Apostando corrida. Só não aposto porque é óbvio que ele vai ganhar. Porque ele saiu na frente, mas é... Enfim, cara... Que maravilhoso esse lugar! Ah, isso tá muito lindo! E essas ovelhas aqui também? Wulu é o nome de vocês? Wulu! Eu não sei pronunciar, eu não tô nem aí. Eu tô muito animado. Ok, essa é a casa dele. Ah, você é rico, cara. Que incrível esse jogo. Eu tô... Se você é novo aqui no canal, saiba que eu admiro muito a arte dos jogos, então... Eu meio que imito o BRK Sedu, ficando um episódio inteiro falando... A direção de arte desse jogo é fenomenal. É incrível. Mas eu juro que eu não faço de propósito. É... É instintivo. Ah... Mãe, ele já chegou? Ah, aí está você, Hop. E você trouxe a Ian também. Olá! É, é, claro. E aí, cadê o Lee? Ele já chegou? Ah, ele ainda não chegou, meu filho. E pela bilionésima vez. Honestamente, Hop, você precisa aprender a ter paciência. Ele provavelmente está chegando na estação agora, em Wedgerthurst. Ah, então nós vamos pra lá. Eu sei que o Lee é horrível com direções, então eu vou me certificar de que ele não vai se perder. Ah, vai, é. Bom, você provavelmente vai ser melhor do que ele pra isso. Ok, então vem comigo, Ian. Nós ainda... Você nunca me encontrou com o meu irmão mais velho, não é? Você não pode perder a chance de encontrar um imbatível campeão. Eu vou te esperar lá fora. Tá bom. Ai, meu Deus. Por que eu tive que ficar aqui dentro? Eu não vou... Eu não vou bisbilhotar a casa dele, gente. Desculpa. Eu acharia isso uma falta de educação. Vamos embora logo. Lá está ele. Vamos indo. Ha! Se lembra, Ian. Os pokémons selvagens, eles aparecem em qualquer lugar quando você passa pela grama. Eu tenho meu olho comigo, então... Eu estou pronto para batalha com os pokémons, é claro. Mas você não, Ian. Então... Toma cuidado aí, não passe pela grama. É, tá legal, Hop. É engraçado, eu não pude escolher o nome dele aqui. Assim, Hop é um bom nome. Mas... Interessante o que eu não pude escolher. Estamos na rota 1 agora. Com uma indicação até ali de placa. Não é para eu ir na grama, né? Essa grama aqui... Eu não posso... Uou! O que? Eu fui... Eu assumi, hein? Nossa, isso foi muito sem querer, cara. Que legal! Ok, agora a grama. Ah, droga. Tá legal, não posso passar ainda para a grama. Legal, eu aprendi uma coisa sem querer. Eu tenho que falar com você. Ah, não. Ok. Tá legal, vamos lá então. Ele deve estar ali. Aquilo ali parece... É, ali tem um trem ali, gente. Se aquilo não for uma estação de trem, eu sou papa. Eu nem pude ler direito o nome da cidade ainda. Que nome confuso. Isso é baseado na Inglaterra, se eu não me engano, esse lugar. Por causa da Revolução Industrial, todas essas máquinas. E tá aí... O GRANDE LEE! Ele é muito maneiro. O design dele ficou incrível. A direção de arte e a música também. Eu sou o BRK S2 aqui agora. Olá, olá, o Edgar's Hurst. O Edgar's Hurst. Seu campeão LEE está de volta. Eu prometo que farei o meu melhor para entregar as melhores batalhas para vocês assistirem. É o nosso imbatível campeão, LEON! E o seu GRANDE CHARIZARD! Ah, mas que nada! Eu espero que vocês consigam treinar seus pokémons. E não tenham medo de entrar em batalhas. Então me desafie pelo título de campeão! Pode deixar! Nós estamos treinando bastante com os nossos pokémons, como você nos ensinou, LEON! É, mas o seu Charizard é muito forte! Não tem como derrotá-lo! É verdade que o meu Charizard é bem poderoso, mas outros pokémons também podem ser fortes. É por isso que eu quero que os maiores desafiantes venham até mim batalhar no ginásio. O meu desejo é que os treinadores de Galar trabalhem juntos para se tornarem os mais fortes do mundo! Que irado, cara! Li! Então, meu fã número um do mundo inteiro veio aqui para me buscar! Olha só para você, Hop! Dá para ver que você cresceu! Exatamente um centímetro e vinte e cinco milímetros! Você está aí cheio! Esses seus olhos afiados são o que te fazem ser indestrutível? E essa dos olhos brilhantes, bem aqui? Já sei! Você deve ser a Anne, estou certo! Eu já ouvi muito de você, do meu irmãozinho! Eu sou o grande campeão da região de Galar! Também sou um grande fã de Charizards! As pessoas me chamam de o imbatível Leon! E aí, Leon? Vamos, Lee! Você e a Anne! Eu aposto que eu consigo vencer vocês numa corrida até casa! Mano, você só sabe... Esse Hop! Sempre querendo ser o melhor, hã? Com um rival adequado, ele terá treinamento bastante para se tornar alguém especial! Bem, pessoal! Hoje é só! Mas não descansem aí! Estarei sempre aqui! Ter certeza que todos tenham um campeão em Galar! Que cara legal, mano! Adorei ele! Eu achava pelos trailers que ele seria o maior vilão de todos! Um mega de um... Bobalhão! Bobalhão, boa tênis! Bela palavra! Vamos, Lee! Você prometeu que nos traria um presente! Você trouxe um Pokémon pra mim e pra Anne, não é? Não foi? Eu sei que foi! Tudo bem, então! Aqui está o presente de um verdadeiro campeão! Está na hora do show, pessoal! Dá só uma olhada, vocês dois! Uou! Scorebunny e... O Sobble! Cara, que irado! Tá legal, hein? Desculpa, pessoal! Qual deles vocês vão escolher? Eu tô emocionado aqui! Vai, escolhe o seu primeiro! Ele já tem meu Woolo, afinal! Eu vou falar Woolo! Woolo! Deve ser essa a pronúncia! Cara, que irado! Essa foi uma cutscene bem legal até, embora não tivesse voice act! Digo, tinha do Tails aqui! Bom! Eu já tinha escolhido meu camaradinha já há muito tempo pelos trailers! Scorebunny, do tipo fogo! É você mesmo! Pode se juntar a mim, colega! Tá, eu vou dizer, essa não é a introdução mais incrível, mas... Ok, agora sim ficou legal! Então esse é o Scorebunny, hã? Ótimo! Então nesse caso eu vou pegar o Grooke! Você é meu! Eu serei o próximo campeão! Então se prepare! Você e eu treinaremos muito duro! É! Bom trabalho aí sendo o próximo campeão, pegando Pokémon do tipo inferior ao meu! Pode apostar! Hop! É por isso que eu trouxe esses Pokémon para você e a Anne! Para que os dois possam treinar em batalhas para se tornarem mais fortes! E então me alcançarem um dia! Ah! Não! Pobre Sabor! E você vem comigo! Charizard vai te ensinar algumas coisas! Ele é estrito, mas também é bem forte e carinhoso! Ai, que bom, cara! Coitadinho dele! Ok, chega dessa loucura de treinadores por enquanto! O jantar está pronto! Crianças, tragam seus Pokémon e vamos comer! E aí, comida! Mano, imagina ter que fazer comida para os humanos e para os Pokémon também! Que loucura, velho! Pode comer, eu estou sem fome! Estou de dieta! No dia seguinte... Você passou a noite inteira com o seu novo parceiro! Certo, Hop? Vocês dois estão se dando bem? Estão se entendendo? Talvez até construindo uma relação de amor? Que? É claro que sim, Lee! A Anne também está sendo uma grande amiga do Score Money! Então ouçam, novos treinadores! Acreditem em vocês e em seus Pokémon! Se vocês confiarem uns nos outros durante as batalhas... Então algum dia, vocês podem acabar sendo grandes rivais meus! O Imbatível Campeão! É isso que você quer, não é, Lee? Que eu seja o próximo a te desafiar! Se você pensa que a Anne vai conseguir te desafiar... Então eu acho que ela será a minha rival! Mas eu não planejo perder para ela... E perder a chance de derrotar você... O Imbatível Campeão! Tem que ficar falando Imbatível Campeão! Apenas ter um Pokémon não te fará uma verdadeira treinadora, sabe? Verdadeiros treinadores criam seus Pokémons para que eles sejam ótimos em batalhas também! Oh! E vocês já se consideram um verdadeiro treinador Hop? Eu acho que eu serei o júri para isso! Vamos ver como vocês dois se saem em uma batalha contra amigos! Se ela quiser, é claro! O que você me diz? Está afim de batalhar contra o Hop na sua primeira batalha Pokémon da vida? É claro que sim! Acredite em seu parceiro Pokémon! Leve essa confiança até o seu coração! Se fizer essas duas coisas... Tenho certeza que escolherá os melhores movimentos para ser o Pokémon! E mais importante... Tenha um momento de campeão com eles! Parece que todos estão prontos! Pokémon e treinadores! Vamos nessa! Eu estava esperando por isso! Você vai ver ali! Eu li todos os livros e revistas que você deixou em casa também! Eu sei exatamente o que fazer para vencer! É, e você pega logo o Pokémon de tipo inferior ao meu! Boa revista que você leu, Hop! Boa revista! Vamos lá! Ele vai começar com o Hugo! Não tem problema! Score Bunny! Escolhe você! Uma batalha Pokémon! Eu tenho dois parceiros aqui comigo! É, eu sei! Eu só tenho uma! É desvantagem, mas... É... Vai ser tranquilo! Eu tenho um Disseco! Eu só tenho um Disseco! Ui! Mas se eu estou nível 5, né? Eu provavelmente vou upar e pegar o Ember! Eu espero! Seria engraçado se eu não pegasse se eu tivesse que perder essa batalha! Eu vou usar o Grow! Por que não? Vamos ver todas as animações incríveis que é Nintendo! Uau! Que animação incrível! Realmente valeu a pena tirar alguns Pokémon aí! Viu, Nintendo? Estão de parabéns! Tá, vamos ficar no Disseco só então! Eu tenho que dizer... Eu não sou o melhor jogador de Pokémon que vocês vão conhecer! Definitivamente, não sou eu! Mas... Ei! Eu me divirto muito com esses jogos! Eu espero que vocês se divirtam também nessa série! Pronto! Já derrotamos o Mulo! Manda o próximo! O Brook! Ok! A gente vai upar! Upamos! Beleza! Eu devo conseguir o Ember agora! Ember! Maravilha! Então agora sim está justa a batalha! Justa, entre aspas, né? Eu ainda não acabei! Eu tenho outro na minha equipe de confiança! Vamos ver, Hop! Seu Brook! Level 5 aí! Vai tomar uma surra para o meu Scorbunny com o Ember! Toma essa! Acaba com ele, Scorbunny! Uou! É! Era de se esperar! Você já aprendeu sobre as vantagens de tipo? Porque eu não! Ok! Você não vai dar nem para o cheiro, Hop! É uma boa batalha, mas... Era de acabarmos com isso de uma vez por todas! Use o Ember, Scorbunny! No trabalho, amigão! É! Eu nem precisei ver a propriedade dele! Era só ver que ele era verde! Ok! Fomos de novo para o nível 7! Maravilha! Estou falando bem rápido! O Scorbunny! Os últimos Pokémon! Ah! Você me derrotou em uma batalha de 1 contra 2! Vocês... Vocês e Scorbunny são bem fortes, viu? É! Eu tenho que dizer... Ah! Depois eu digo! Ei! Isso foi um choque! Acho que agora sei porque que o Lich deu um Pokémon também! Você e seu Pokémon batalharam duro também! Quase me fizeram querer colocar o Charizard para se juntar na diversão! O quê? Você queria botar o teu Charizard aqui? Bom trabalho com o Scorbunny! Ah, Ian! Você promete bastante! Na verdade... Eu tenho um favor a te pedir! O quê? Pra mim... Mas seu irmão tá do seu lado! Seja uma grande rival para o Hop! Desafio! E vocês dois se tornarão bem fortes! Eu já quero me tornar forte! Muito forte! Você me viu batalhando agora ali, então... Qual é? Você deve poder me deixar querer ir pra um ginásio Pokémon agora, não é? Você? Num ginásio Pokémon? Acha que já está preparado para a maior competição da região de Galar? Não acha que está colocando os cavalos em frente à carroça? Ah, digo... A carroça em frente aos cavalos! Se é isso mesmo que você quer... Vocês dois têm muito o que aprender sobre Pokémon! Especialmente a sua amiga Anne! Antes que você pense em qualquer insígnia de ginásio... É melhor você pensar em ter uma Pokédex! A Pokédex de treinadores ajudam eles a aprender várias coisas sobre os Pokémon lá fora! Incluindo as suas forças! Mas é mais do que apenas um item para coletar dados, sabe? Ele vai dizer toda a paixão que você tem pelos Pokémon com o seu treinamento! Certo, certo, já entendemos, Pokédex e tudo mais, já sacamos! Parece que agora nós temos que ir para o laboratório Pokémon, você e eu, Anne! Esse é o tipo de entusiasmo que um treinador precisa! Avisarei a professora que vocês estarão indo para lá! Eu serei o próximo campeão, então! Completar a Pokédex não vai ser nada demais! Será só mais uma página na história da minha lenda! Você provavelmente vai ter que contar para sua mãe que está saindo também! É, tem razão! Eu provavelmente deveria avisar a minha mãe que eu nunca mais vou vê-la! Cara, isso está muito legal! E eu terminaria o episódio aqui, mas não! Nós vamos... Oh, shit! What? Anne, você... Você ouviu isso? Eu ouvi! O portão está aberto! Aquele hulo... Uh-oh! Será que eu disse a esperar já, né? Ele bateu na cerca com tanta força mais cedo... Será que ele quebrou e passou para lá? Mas ele vai além dos limites! Ninguém pode ir para lá! Eu me lembro que a neta da professora uma vez foi e... Ela não voltou muito bem! Sem falar da bronca que ela teve que tomar da professora depois! É? O que você me diz? Nós temos que salvar o hulo! Não é? Mesmo que não devêssemos ir para lá... Eu acho que era o que nós devíamos fazer se... Alguém está precisando de nós! Ou nesse caso um pokémon, mas... Eu espero que esteja pronto para qualquer coisa! Porque nós estamos indo, Anne! Ai, meu Deus! Eu não posso nem avisar a minha mãe, Hop! Ai, meu Deus! Droga! Tá legal! Mãe, eu te amo! Se eu não voltar... Ah, pode ficar com o meu suíte! Ai, caramba! Eu acabei de comprar ele! Uou! Slumbering Wild! Esse era o nome do lugar! Aquele hulo... Para onde você acha que ele foi? A neblina aqui está ficando cada vez mais densa! Se não encontrarmos aquele pokémon... Estaremos em apuros! Mas, então... Se encontrarmos, o que vai acontecer? Nós... Seremos salvos por ele! Uou! Pera! Tem grama aqui já! Não vou poder... Eu estou aqui na grama! Eu não acredito! Uou! Uou! O Renan Counter? Uou! Eu não sabia que tinha isso! Eu achava que... What? Ah! Ok! Eu vou dizer... Eu não pesquisei muito sobre o jogo! Eu vi todos os trailers possíveis! Mas... Podia jurar que não ia ter mais Renan Encounters! Talvez seja uma mistura deles agora! Eu não sei! Enfim! Nossa primeira batalha contra o pokémon selvagem! E é o Ski! Wow de cara! Que covardia! Eu não vou nem usar o Ember porque seria covardia demais! Ski-Wolvets! Ski-Wolvets! Eu não sei! Ele é novo, né? Eu tenho certeza que ele é um pokémon novo! Eu imagino que... Todos os pokémons que a gente encontrar aqui nessa região agora do início vão ser novos! Porque... É o jogo querendo te apresentar a variedade deles! Legal! Vamos seguir nessa floresta! Mais mato! Mais Renan Encounters! Sim! Aí vem ele! Quem vai ser agora? Uh! É um Rooki-D! Eu também não conheço você! Eu já disse! Eu não sou o maior jogador de pokémon do universo! Mas... Eu tenho quase certeza que ele é novo também! Nível 2! Puff! Não vai dar nem pro cheiro, cara! Isso vai derrotar ele em um hit! Não! Droga! Tudo bem! Não tem problema! Uh! Bela animação! Nintendo! Ou melhor! Game Freak! Eu fiquei falando da Nintendo, né? Me desculpa! Game Freak! Com certeza vai alguém nos comentários agora falar... Mas Deus não é a Nintendo! É a Game Freak! Eu sei! Desculpa! Ok! Derrotamos ele! Será que eu posso passar agora? Ok! Passamos! Tem alguma coisa aqui? Não! Não tem! Ok! Corre! Eu tenho que explicar por que... Ui! What? Você ouviu isso? Aquele pokémon tava chorando! Eu ouviu um... Um uivo! E eu vou fingir que eu não faço ideia do que ele quer dizer, porque não é como se tivessem dois lobos na capa do jogo, mas... É! Mas vamos só fingir que eu não sei do que isso se trata! Tá legal! Vamos usar o Amber agora! Pera! Agora que eu vi! Calma lá! Calma lá! Quer dizer que tá mais fácil de... Meu Deus! Isso vai ser ótimo pra mim! Tá legal! Então agora tá mais fácil de saber quando a habilidade é efetiva ou não, desde que você saiba a propriedade do pokémon inimigo. Isso é interessante! Espero que isso me ajude de verdade, porque... De novo! Eu não sou o melhor jogador desse jogo! Mas... Deixa isso pra depois! Vocês vão perceber isso com o tempo assistindo a série! Que eu espero que vocês assistam! Eu tô me empenhando muito nela! Eu realmente quero que isso dê certo! Diferente da minha última série de pokémon Sanamon, que nem tá mais pública no canal! Ó! Passamos desse! Meu Deus! Outro uivo! Vamos, Zé! Aquele ulo deve estar em apuros! Ei, pera aí! Mano! Tá muito densa a neblina ali! Ai, caramba! Sou só eu ou... Também tá ficando densa a neblina! Holy shit! Isso é mal! Eu não consigo ver um palmo na minha frente! Eu acho que aqui estamos passando dos limites! Mas o que diabo? What the fuck? Ui! Nós vamos lutar contra ele! Legal! Agora você me pegou! Podemos fugir daqui, por favor! Droga! Não dá pra correr! Tenho certeza! Droga! Ok! Vamos ter que lutar com tudo que nós temos! Use o Amor! Score Bunny! Ai! Isso nem acertou ele! What? Não foi efetivo! Estagiou em mim! Faz o que? Os movimentos não estão funcionando nele! Eu também não sei o que é isso, Hop! Mas... Você tá no tackle! Não tem erro, tackle! Ou talvez tenha! Droga! Tá fazendo efeito! Ui! O que que ele tá fazendo? É um nevoeiro! É! Eu não consigo ver nada! Você tá bem! Bem é uma palavra muito forte, Hop! Mas... É! Eu ainda consigo enxergar alguma coisa! Mas eu não acerto nada! É impossível! Não que eu esperasse derrotar ele, mas... Ai, meu Deus! Piorando! Droga! Não consigo enxergar mais nada! Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! HOP! ANN! Que... Ele... Ele é o lobo! O quê? Lee? Como você chegou até aqui? Você é horrível com direções! Você devia estar perdido! Ah, que ótimo ouvir isso do meu irmãozinho depois dele me preocupar! Eu estava esperando vocês há séculos e vocês não apareciam! É claro que eu vinha até aqui procurar vocês! Espera! Onde está aquele ulo? Viemos para cá para resgatar ele! Ah! Ele está bem! Fã do Yoda aí! Man! Os camaradinhos estão bem! Eu achei que vocês tivessem desmaiado pelo tempo que ficaram aqui! Vocês sabem que esse lugar é perigoso! Mas vocês tiveram coragem de chegar até aqui! E eu entendo qual foi o motivo que fez vocês virem! Você fez bem, Hop! Ah! Pelo menos o ulo está bem! Não é, Anne? Achei que seria o nosso fim quando aquela neblina estranha apareceu e aquele Pokémon maluco nos atacou! Mas... Pelo menos nada de ruim aconteceu! Ah! Vocês foram atacados por um Pokémon! O que você está falando, Hop? Parece que está cheio de Pokémon fortes por aqui! Mas aquele... Tinha uma presença diferente! Os nossos movimentos não tocavam nele! Digo... Literalmente não tocavam nele! Eles pareciam... Passar por ele! Seus movimentos passavam por ele, hã? Há muitos Pokémon assustadores em Slumber and Reel pelo que eles dizem! Eu falei o nome certo! Eu acho que sim! Eles... Será que não foram uma ilusão? Fiquem fortes vocês dois! E talvez um dia vocês possam revelar essa verdade! Por enquanto... Vamos simplesmente ir para casa! Vai ficar bem agora que eu estou aqui! Mesmo que a gente tome uma bronca do Lee! Mas que experiência! Isso com certeza vai marcar a primeira página do meu livro de lenda Pokémon! Treinador! Eu sou incrível! Haha! Não esqueça de avisar a sua mãe que nós vamos para a Wedgershurst now! Né... Agora! Ela vai ficar preocupada se você não disser nada! Até pior do que como ali ficou! É... Eu sei! Eu ia fazer isso quando algum maluco me chamou para ir em uma floresta proibida! Mas bem! Pessoal! Eu irei encerrar esse primeiro episódio por aqui! Muitíssimo obrigado se você assistiu até agora! Você não faz ideia do quanto que isso é importante para mim! Tem dois agora! Bom! Espero que vocês tenham gostado! Me digam aí nos comentários! Se vocês puderem compartilhar uma vez sequer esse vídeo me ajudaria muito mesmo! E aos membros Fatal Thief! E a Spider, Purapop, Deavu, Otaveira, DaviLouco, Soratari! Muito obrigado por apoiar o canal! Bom pessoal! Eu fico por aqui! Muito obrigado por assistirem esse vídeo! E eu vejo vocês no próximo episódio de Pokémon Sword and Shield! Até mais!